Mais uma pessoa se anda no Banco dos Réus, aqui no Tribunal do Júri Popular, no Fórum Dr. Silveira Martins, nesta segunda-feira. Desta vez, o crime trata-se de tentativa de feminicídio. O fato ocorreu no dia 6 de outubro do ano passado, no bairro Bom Jardim. O autônomo, Francisco Canidé da Silva, tentou matar a sua companheira, ali no bairro Bom Jardim. O fato ocorreu por volta das 4 horas. A vítima ainda chegou a ser socorrida. Graças ao atendimento realizado pela equipe médica, ela então conseguiu escapar com vida. O Canidé ainda chegou a ser preso. Trata-se de um réu preso e será julgado nesta segunda-feira. Nós conversamos com o promotor de justiça, Dr. Ítalo Moreira Martins. Acompanhe a tese levantada pelo MP. Esse fato ocorreu há quase um ano, foi em outubro de 2020, e o acusado já tinha um relacionamento com a vítima há 27 anos. Segundo a própria vítima, foi um relacionamento sempre abusivo, em que havia muitas ameaças e agressões. Mas, desta vez, passou das agressões que ele tinha para o costume fazer, aí se tornaram mais graves, e ele acabou ameaçando ela nesse dia. E, espancando brutalmente, nós vamos tentar demonstrar isso para os jurados, pegou um pedaço de uma perna de uma mesa, bateu fortemente contra a cabeça dela. O crânio apresentou vários traumas. Ela foi para a UTI, além da pancada na cabeça com esse pedaço de madeira que nós vamos mostrar, qual foi o instrumento utilizado, nós temos imagens. Ele bateu no rosto dela, quebrou o maxilar, deixou o linchado, bateu na região do tórax, causou lesões que, inclusive, apresentavam, chegaram a apresentar a exposição do osso, apareceu. Então, ele bateu muito nessa senhora, bateu muito. A deixou desacordada e, quando saiu do local do crime, ele ligou para a irmã dela e disse assim, olha, eu acho que você não é ex-cunhada, porque eu acho que eu matei a sua irmã. Acabou dizendo que fez uma besteira, mas deixando bem claro que ele acreditava que já tinha matado. Infelizmente, ela foi socorrida, chegou a passar alguns dias na UTI, foi em estado grave e não morreu, tendo em vista um ótimo atendimento médico. A equipe médica fez um grande atendimento e acabou salvando a vida dessa vítima. Doutor, nessa madrugada do dia 6, que foi o dia do espancamento, a vítima, como o senhor falou, acabou ficando desacordada. Houve alguma sequela na saúde da vítima, em virtude desse espancamento? Sim, a vítima foi aposentada, teve vários traumas, inclusive ela passou vários meses sem conseguir sequer reconhecer os seus parentes. Tamanho a gravidade do ato. E nós vamos defender o plenário que houve uma tentativa de feminicídio e que ainda mais foi praticado por meio cruel. Ele bateu praticamente no corpo todo da vítima, deixou uma situação mesmo deplorável. Ela escapou por pouco. E vamos dizer que foi realmente uma tentativa, porque pelo que se observa do processo, possivelmente a defensoria vai tentar dizer que não foi tentativa de homicídio, que ele desistiu de prosseguir na execução do ato. Sendo que não foi uma mera desistência. Na realidade, ele bateu tanto nela que ele acreditou que a tivesse matado. Tanto que ligou para a irmã e disse, olha, eu acho que você é minha ex-cunhada. Então ele acreditou que tivesse matado, fez por onde, mas faltou. Faltou um pouco mais para ela ir a óbito. Repito, não foi porque ela foi prontamente socorrida e acabaram salvando a vida dessa mulher. Então nós vamos esperar hoje que haja uma condenação, que seja uma pena relativamente elevada para coibir esse tipo de crime, que a conduta dele foi gravíssima. Bateu muito, escapou muito essa mulher e, como se diz popularmente, judiou muito dela. E judiou com a intenção de matar. E tem-se as duas qualificadoras, doutor? Sim, no caso uma é a crueldade, como eu disse, ela sofreu muito. Houve uma reiteração muito grande de atos criminosos. E a outra é o feminicídio, que o crime foi praticado contra a mulher por condição de gênero. Pelo fato dela ser mulher. O feminicídio é isso. É quando um crime é praticado pelo fato dela ser mulher. E ela relatou a vítima, vai inclusive ser ouvida hoje aqui em plenário. Eu espero que ela ratifique, confirme tudo que ela disse na primeira oportunidade. Eu digo espero porque nós já fizemos vários juros de tentativas de feminicídio. E, infelizmente, a gente até entende e sabe os motivos disso. Por vezes já aconteceu de mulheres que são vítimas, vêm aqui e passam a defender o agressor. Isso não é algo incomum. Eu já vi mulher vindo para o tribunal do júri e recebeu três tiros. E ela veio para defender quem deu três tiros nela. A gente sabe as causas disso, por que que isso acontece. Mas eu espero que a vítima conte tudo o que ela disse quando ela foi ouvida na primeira oportunidade. E esperamos também que os jurados entendam que isso foi uma tentativa de homicídio que foi por meio cruel. E o condenem. E que a pena seja a maior possível para reprimir esse bárbaro crime que foi praticado. Promotor, foi longos anos de relacionamento. 27 anos, um relacionamento abusivo. Ela justificou anteriormente nos autos, o que justificava ela permanecendo com esse homem, ela dependendo financeiramente, tinha filhos. Qual era a situação deles? Ela tem filhos, mas não com ele. Ela não chegou a relatar por que passou tanto tempo com ele. Mas essa é uma situação que eu posso afirmar que é muito comum. É muito comum mulheres aguentarem agressões, né? São serem vítimas de violência doméstica por muito tempo e não desfazem esse relacionamento. E aí não sei se é o caso dela. Pode até ser perguntado no plenário. Mas as situações mais comuns são dependência financeira, essa é uma situação muito comum, e vergonha. Tem muitas mulheres que têm vergonha de denunciar, que têm vergonha de sair de casa para dizer que houve isso, que houve aquilo, que tem medo da reação das pessoas, tem medo de ser julgada. E é uma situação muito complicada e que infelizmente ocorre com bastante frequência. São duas teses levantadas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. A sessão será presidida pelo juiz doutor Vagnos Kelly. No final dessa sessão, o corpo de jurados vai estar efetuando a sua decisão. Se absolve ou se condena o réu.